Xabarra acende o rastro, quantos bucha fala puff puff pass pra ficar grampilo Pra variar, eu não quero escutar o que eles tem a me dizer Xabarra acende o rastro, quantos bucha fala puff puff Só que tá tranquilo, isso é roda cultural, batalha do tempo, o que vocês querem ver? Isso é roda cultural, batalha do tempo, o que vocês querem ver? Boa noite rapaziada, primeiramente Satisfação FP, tamo junto menor Esse é o freestyle parceiro que não se receia, esse é o freestyle que nada, isso aqui é uma guia toda feia Papo reto mano, o que que eu to falando, mas o barbo meu é sério, só chega improvisando Moleque esse bagulho é que eu me irrito, pega essa lata, faz chapir na tua cara e vê se fica bonito Aí teu vacilão é que eu não procedia, tô sabendo que nunca vai ganhar, de mim não procedia Mas aqui, eu posso até dar uma travada, mas a língua ta lembrada nem mesmo assim parceiro Tô sabendo tomar gastada, aí menô deixa logo eu te olhar, pra poder analisar essa criatura que eu vou gastar Menô, na moral assim que é, primeira vez que eu vejo palito de fósforo usando boné Aí eu falo né mano, que que tá acontecendo? Mas o barbo meu é sério, é só chegar desenvolvendo Eu sei que você vai falar que eu sou gordo Isso já é normal pra MC que parceiro não é um espelho Mas aí, aqui eu não procedia sagacidade Mas não mata o MC que fala só futilidade Não é assim que você faz Porque tu sabe que na rima tu não é nem um pouco sagaz Tu é o UFC mano, o FP mano, puta que pariu Porque daqui a pouco você vai sim pra puta que pariu Viva o Esquerda Direito de resposta MC, FP, 45 segundos, off-blade Viva a sua cara Porra Alipides, cara Colesterol, caralho Colesterol, porra Colesterol, porra Astria Detransitina de baixa Ô, 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 ô Menô, olha só Você fala de ficar bonito, na moral Você tá ligado, meu parceiro, que eu vou no instrumental Sabe por que que eu vou no procedeu Pra ficar bonito Vim pra acabar que MC merda igual você Então, você tá ligado? Moleque, pega a visão Porque eu chego te matando Em cima da improvisação Sabe por que, parceiro? Você tá no meio do tireteio Me chamou de fosforo E hoje eu tenho minha saboleia de queijo Bagulha muito sério Eu chego no improviso Por isso que eu te mato E não tem parabéns Sabe por que meu parceiro entrar no clima Com essa bermuda de padeiro Faz a teta de buzina Tô abrindo, meu parceiro Acabou te matando Por isso que eu te mato aqui Só tô improvisando, meu parceiro Olha só que tu deu um capote Eu sou magrinho Mas essa caveira aqui representa a sua morte Sabe por que, parceiro? Olha só que eu vou te matando Se liga no copo do chão Tô mandando esse pinho aqui Improvisando Ai, meu parceiro E esse é o proceder Eu olho pro cima da outra E redondo, mano Eu só lembro você Caralho 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 Faz 45 An, an, an Você tá ligado meu parceiro Que eu mato no improviso Por isso que eu chego aqui Agora aqui no improviso Sabe por que, parceiro? Não é semelho Você fala de feiura Você nem cabe se olhar no espelho Bagulho é muito sério Porque tu não cabe nele E tu é gordinho Eu sigo ver um só caminho Sabe por que, parceiro? Ele joga tu olha Eu sou fêmea Eu tenho pena Nima dessa sandália Bagulho é muito sério Moleque, na moral Que eu chego te matando Em cima do instrumentão Sabe por que, parceiro? Que o bagulho é muito atento Aqui é o Stone Porque eu jogo predado Na tua cabeça Bagulho é muito sério Minha rima que é de peso Eu até me engolo Mas aqui não tenho certeza Sabe por que, parceiro? Eu jogo um improviso Bagulho é muito sério Porque eu jogo aqui E o improviso Por isso que eu chego Você, moleque Tu é gordinho Mas a minha alimentação É o rap Bagulho é muito sério Por isso que eu te mato Você me fala Que eu só falo de gordo E você só falo de magro Que leito de resposta Doisete? Vem aqui, vem Esse menor é bravo Que eu tô privado nos carros Sem mal Aí, aí É pai duro, né? Aí Explica só uma coisa Aqui na improvisada Eu que sou padeiro E por que que a tua rosca Tá queimada? Fora a luta Rapaziada Eu tô bem entendendo Pela rima Que não é bem elaborada Você tá travando Aqui no proceder Aí, arra Tá trancando com você? Aí Escuta, ô Paz geral Tá todo o procedeu com a mão Aqui no instrumental Mulher que meu parceiro Eu tô improvisando Claro que a buzina Tá chegando na casa da tua prima Entende? Aí Então o cara tá chegando Mas viva, mulher Sério? Só chegar tu te gastando? Meló! Na moral eu sou 2F Porque eu da vunha Muito louco E na rimato Pereço Falou que eu sou gordo Não se eu fosse gordo Gordo Que eu tô gordo Que você Entende? Não importa como que eu sou Entende? O que eu posso lutar lutar Meu parceiro, moleque Aqui é estatístico Eu sou gordo Você é magrinho A cabeça do gama Mas você tá de lira Caralho Mas você tá de lira Caralho Caralho Não Mas você tá de lira Não Mas você tá de lira 45 segundos Fora 5 Rapaziada A primeira batalha da noite Tá completada Correto? MCFP MC2S E a decisão é a mão de vocês Tá errado Whatever Whatever Tanto faz É Mas de boa mesmo Valeu pela tua head up Achei o bicho Já É Rapaziada Primeira batalha da noite Tá completa Obrigado E a decisão tá na mão de vocês Eu quero barulho Para quem gostou mais Da rima do 2F Ooooooo Então faz barulho Quem gostou da rima do MCFP Ooooooo Barulho para a FP Ooooooo Para o MC2F Ooooooo FP classificado para a próxima fase Tchau 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 Tchau